Música Igor Santos, Daniel, Igor Santos, Sampaio, chega a marcação do Vinícius, ganha a jogada do zagueiro do Barreto, a bola sobra com o Douglas Santos, Bruno Sabiá para o Patricão, dominou ali o Bruno Sabiá na velocidade para o Lucasinho, do jeito que ele gosta, de perna esquerda bateu, a bola parou, BOOOOOOOL! 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 O Barreto já do placar e do palito da Samba! BOMBAA! 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 Se inscreva no canal. Novo novamente com o Ale, vai tentando avançar, tentou passe com o Vinicius, tinha marcação pra cima dele pra recuperar a bola, vem com ela, golo a Santos, vai avançando, prefere deixar com o Vinicius, novamente vem ele, já abençoado. Um pouco mais a sua marcação pra tentar chegar no campo da parte. Então lá pra frente, com a mão, a bola vai sobrar, se o golo a Santos, vai tentando avançar. E aí E aí E aí Luizinho, ó, levou, ganhou a jogada, vai entrar dentro da área, fez o toque, não achou ninguém, a bola vai sobrando para o Douglas Santos. Passou Marquinhos, recebeu. Fez o corte do jogador do Barreiros, Kennedy, tenta a fita pra cima do Anderson Brito. Douglas Santos tem o Hudson pela esquerda, disparo. Santada Guimariano faz o corte, sobra ainda com o Barreiros, tenta acertar o jogo, o Barreiros com o Douglas Santos, pra Marquinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pau, recebeu a marcação dos três jogadores, abriu a jogada com o Douglas Santos, passou Marquinhos. Pau, recebeu a marcação dos três jogadores, abriu a jogada com o Douglas Santos, passou Marquinhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho